Em termos de efeito colateral, o principal, o que mais me incomoda de todos, né, é a questão da memória. Ele pode afetar a memória. Então, às vezes a pessoa faz o tratamento e se queixa depois que perdeu a memória, ficou com uma memória muito ruim. Entendi. Mas eu posso tentar entender um pouco melhor. Ele é feito num hospital. Isso. Feito num hospital, não é feito em clínicas, como aqui, por exemplo, o seu consultório. Não, normalmente num hospital. No hospital e a pessoa chega, toma anestesia, dorme aí e entra-se no tratamento do eletrochoque. É exatamente isso? É... Aí que começa... A pessoa não precisa estar em anestesia, ficar inconsciente pra fazer. E pra que o anestesista? Pra fazer o bloqueio neuromuscular, a pessoa não ficar convulsionando. Sim. Não ficar se debatendo ali como uma convulsão. E pra monitorar a questão da pressão arterial e etc. Então a pessoa tá acordada? Sim, mas na hora que ela toma o choque, ela fica inconsciente, tá? E a dor é... Não dói. Não dói. Não. E a pessoa depois não lembra do choque, tá? Não lembra? Não, não, não. Gente, isso é assustador. Sim. O procedimento em si, pra pessoa, não é traumático nem doloroso, tá? Nesse sentido é tranquilo. O que é ruim é que você acaba tendo que fazer vários procedimentos como esse, que são um pouco mais complexos. E como eu falei, o maior problema é a questão da memória, tá? Entendi. A pessoa... O mais frustrante é quando a pessoa faz, não melhora e ainda fica com o problema da memória. Entendi. Mas claro que não é todo mundo que fica, tem pessoas que ficam muito bem... Isso é o último caso, né, doutor? O último caso. O caso que é bem difícil de ser resolvido. Por exemplo, um caso de depressão gravíssima que a pessoa não tá nem comendo e tá com um gravíssimo risco de suicídio. Já foi feito tudo. Já foi feito a... Os antidepressivos, todos os tratamentos possíveis, como a cetamina, a estimulação magnética transcraniana que eu citei no outro vídeo. Nada funciona. A pessoa tá comendo risco de vida, pode se lançar a mão de algo assim. Entendi. E preocupante pra família, né? Sim. A família, acho que sofre dez vezes mais, né? Sem dúvida. Mas aí, vamos dizer, num caso desse, tem que fazer, eu acho, tá? É recomendado. É recomendado. Sem dúvida. É recomendado.